Por muito tempo, eu me questionei e fiz uma pergunta para mim. Por que existem pessoas que são bem mais sucedidas do que outras? Por que existem pessoas mais felizes do que outras? Por que existem pessoas que são mais realizadoras do que outras? Na minha cabeça, eu entendia que o ser humano, ele nasce igual. Todos nós nascemos iguais, sem exceção. É como se fosse uma grande maratona. Você sai num pelotão e, de repente, quando vai passando a corrida, surge o segundo pelotão, depois o terceiro pelotão, o quarto pelotão, o quinto pelotão e poucas pessoas chegam na frente nessa maratona e também algumas desistem de completar a maratona. Existe uma falsa concepção que pessoas bem sucedidas possuem algum atributo que fizeram com que elas pudessem se tornar bem sucedidas. Existe uma falsa concepção que pessoas bem sucedidas possuíram recursos que fizeram com que elas se tornassem bem mais sucedidas e eu não queria acreditar nisso. A minha vida foi marcada com isso. Minha mãe era empregada doméstica, eu passei fome quando era criança, eu não tive pai, morava numa periferia do estado de São Paulo, mas eu não queria acreditar que o meu passado iria definir o meu futuro. Até que eu entendi uma única simples razão para que eu fizesse e construísse tudo o que eu construí na minha vida. Que a diferença que faz a diferença entre uma pessoa bem sucedida e a pessoa não sucedida é que as pessoas bem sucedidas, elas possuem maiores conhecimentos do que as outras. Essas pessoas possuem estratégias diferenciadas, essas pessoas possuem habilidades diferenciadas, pensamentos diferenciados que fazem com que elas também se destaque da multidão. Então muitas pessoas também vêm para o nosso treinamento com essa intenção de se destacar da multidão. Se você realmente acredita de uma certa forma que o seu passado não tem que definir o seu futuro, se você realmente acredita que você pode ter, ser ou fazer alguma coisa diferente no seu futuro, faça coaching. Faça coaching na sociedade brasileira de coaching. Nós vamos te ensinar e desmistificar esse conceito de como ampliar as suas realizações, quer seja na vida pessoal ou profissional. Mas para isso, o fundamental passo que você precisa realmente tomar, a primeira ação que você precisa ter é parar de procrastinar. Muitas pessoas querem algo novo, elas sonham com algo novo, elas possuem esperança em suas vidas. Mas entenda o seguinte, a esperança não é uma estratégia. Se você não fizer algo novo para sua vida, nada de novo irá acontecer. E as pessoas começam a procrastinar e quando elas percebem, se passaram 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos e elas se sentem infelizes, frustradas. Por quê? Simplesmente elas não possuíram um modelo de alguém próximo a elas que saíram do nada e conseguiram reverter a condição de vida que experimentam.